É isso aí galera, foi um convidado aqui para a corrida acrobática ar da cidade Ué, tinha 16 no ranking, cadê essa galera? Tá todo mundo aqui na frente, ó Não, aqui não tem 16 nem a pau, saiu mó galera Bom, vamos lá, foi dado a largada, fantasma, beleza A galera que tenta parar pra te prejudicar não vai conseguir Já sou o quarto, ó Os caras tentando se bater, velho, acho que eles tão ficando malucos Vamos lá Primeira curva, mais fechada Tem que saber frear, maluco, na hora certa, senão você voa Tá meio neblina aqui Vamos entrar no tubão Essa daqui é a segunda vez que eu faço essa corrida Vamos lá, o carro dos caras é tão bom quanto o meu Olha lá galera, os prédios Chegamos no tubão Nossa, que voo ambuloso Opa, 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 primeirão, hein Todo mundo derrapou Tem que ficar ligado, cara Vocês tem que saber frear nessa... Quando o carro vai muito rápido, se você virar ele, já era Olha aí os prédios, beleza Visão cinematográfica Aí nem for pra descer Tranquilo Por mim podia tirar aquele tubão e não nefar Deixar rolar solto, entendeu Na minha humilde opinião Ó, aqui tem que dar uma freada antes Beleza, já freiei, agora vambora Subindo no tubão E a galera atrás Olha lá, não falei? Aqui você não pode virar muito, né? Porque senão na hora do salto Ele sai do local Curva fechada Agora retão Vai nefar ali Pode ir na toda Caramba, velho Olha essa rampa, bicho E a gente vai cair no tubo ali Não falei? Show de bola Aqui você não pode virar muito o carro Senão ele derrapa Você tem que virar um pouquinho ali só É muito massa, velho Fazer esses saltos e ver a cidade Passando lá embaixo E cair de ponta Normalmente eu caio com a roda traseira primeiro, né? Até pra dar aquela alavancada, né? Vamos pra última volta Ó, tô no nível 67 No comando inimigo público Quanto mais Coisa você vai fazendo no jogo Mais você sobe no comando que você tá E lembrando que não tá em comando nenhum Pode adicionar pelo Social Club Que é o site da Rockstar SocialClube.com E lá você pode adicionar corrida também Enfim, dá pra fazer um monte de coisa lá, legal Vamos lá, hein? Caraca Normalmente você pensa que não vai dar pra chegar, né? Olha isso, velho Olha isso, bicho Que loucura Opa, isso Tem que fazer o carro voltar Caraca Olha isso, velho Opa, opa Não era pra ter dado essa batida ali não Mas tudo bem Tudo bem que eu ainda sou o primeiro A galera ainda tá demorando pra vir Olha lá, que beleza Vai nerfar aqui Descidão Descidão Monstro Foi daqui que na última corrida que eu saí da pista Aqui tem que dar altas freadas Aí depois você já pode acelerando Mesmo no início da retomada da curva E o segundo já tá na minha cola Caraca, velho Caraca, velho O cara tá na cola Olha que louco, velho Eu me amarro muito nessas corridas Principalmente essas acrobáticas E os criadores estão fazendo cada um melhor do que a outra Vamos lá, hein Aqui eu não posso errar Tem que ir de boa Na manha Sem derrapar Aí Aí Tô chegando, hein Tô chegando Vai ser primeirão nessa parada aqui Olha o segundo já pulando lá atrás É, maluco Olha aí Primeirão de costas Muito louco, galera Gostei Muito dessa pista O que vocês acharam? Coloca aí Ó, vamos ver Pela perspectiva do Do último, né A galera atravessando a linha de chegada Vai passar um aí Passou Derrapando também Faltam cinco Vamos ficar de olho Faltam cinco Cruzarem a pista Vamos trocar a divisão aqui De player Pra pelo menos a gente poder saber onde é que esses caras estão, né Vamos lá, Oxstar Adianta ser disso aí Caraca, velho Ó, vamos junto com o camarada Já abriu a pontagem em 28 segundos E ainda freou pra tirar onda Esse cara, velho Agora eu não entendo porque tem gente que entra nas corridas pra ficar parado, velho Ganha alguma coisa, algum arrependimento Se você só entrar na corrida, eu acho que não Mas você pelo menos tentou fazer, né Não conseguiu, mas tentou Bom, galera, finalizando mais um vídeo por aqui Muito obrigado a todos por terem assistido Se você tá curtindo a série, se inscreve aí no canal São vídeos novos todos os dias De GTA a gente tá fazendo mais nos fins de semana Qualquer dúvida, pedido, sugestão que você tiver pro canal É só colocar aí Agradeço aí a todos que têm ajudado o canal Compartilhando e dando like Até o próximo vídeo, galera Valeu!